Você pode estar vivendo em um deserto ou não Você pode até dizer que é o fim Procurou e não achou ninguém por perto Que possa te ajudar a sair daí Toda vitória tem seu preço Pois a vida é mesmo assim Todo fim tem um começo E toda prova tem seu fim Tudo vai mudar Eu sei Deus vai te ajudar Quando a tempestade passa Vai soprar uma brisa Eu sei Deus vai te ajudar Quando a tempestade passa Você vai sorrir outra vez Você pode estar sozinho em uma ilha E os amigos esconderam Onde você Você olha e não avista Uma saída ou não Um resgate que te vem a socorrer Toda conquista tem seu preço Leva um troféu Leva um troféu só quem vencer E o mundo vira do avesso E o mundo vira do avesso Quando a tempestade passa Vai soprar uma brisa Vai soprar uma brisa E o mundo vira do avesso E o mundo vira do avesso Você vai sorrir Você vai sorrir outra vez Você vai sorrir outra vez Você vai sorrir outra vez